O que você se lembra do tempo, do começo da sua trajetória, da banda, nos primeiros anos? Nos primeiros anos, eu acho que a coisa mais importante que eu me lembro é que cantar em Holy Moses foi um acidente. Sim, porque eu nunca planejava cantar em uma banda. Meu irmão em que tempo, Andy Klaassen, nós fomos amigos na escola também, ele foi a escola, e porque eu era o meu irmão, eu estava ficando em casa em sala de reunião, e eu estava em 81, e então, em um dia, o irmão da banda, 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 ele foi o irmão da banda, porque ele veio na sala de reunião com um tipo de hipyclose, não era mais legal, e então ele disse, ok, Sabina, você está ficando aqui na sala de reunião, não tem nada, você tem que cantar agora. E eu disse, oh meu Deus, eu não consigo cantar, ele me deu a microfone e eu disse, eu disse, eu não consigo cantar, e ele disse, eu disse, eu posso cantar. Então ele disse, eu disse, eu disse, eu posso cantar, e ele disse, eu disse, eu disse, eu não consigo cantar. E eu estava olhando lá em minha face, porque eu não queria que eu queria. E ele me deu algumas leulas para mim e disse, ok, Sabina, isso é um choro, isso é um vers, você tem que fazer isso, e agora você tem que fazer isso, e agora você tem que fazer isso, e agora você tem que fazer isso. e isso agora até 2023, incrível, e eu acho que na cena, não havia nada, eu quero dizer, não a palavra heavy metal, realmente, eu disse hard rock e depois as pessoas disseram que você está fazendo thrash metal ou death metal, então tudo era totalmente novo, nós nãohamos nada, eu quero dizer, quando nós signed the first contract with a record table, we couldn't believe that, so they invited us to the studio and then they said we are doing a vinyl with you and here you have to say yes and we didn't read the contract, we always said oh good, I mean it was like yeah, I mean to understand there was no youtube, there was nothing yeah and there was no google, you couldn't get any informations, we only could see with other bands, big bands, okay they have a Marshall amplifier on stage, so we were asking ourselves where we can buy a Marshall amplifier, so it was such a special time and we learned everything yeah, it was so new, it was everything so new